Música Rita Lages É mineira e reside nas cidades de Belo Horizonte e Mariana, Minas Gerais. Tem graduação em Letras e Pedagogia com doutorado em Educação. Como professora universitária do curso de Letras, dedica-se ao ensino, à pesquisa e à produção de textos científicos. Como escritora, produz também literatura, textos poéticos e outros gêneros. Além das publicações científicas, publicou pela Cora Editora Palavras Brincantes, em 2018, livro de poesias para crianças. Pela Venas Abiertas, o livro Rescaldo, em 2019, Poesia e Outros Escritos, integrando a coleção do coletivo Mulherio das Letras. E tem publicado em Antologias Poéticas. Sua intenção como escritora é que seus escritos façam algum bem ao leitor e à leitora. Uma boa experiência pessoal, poética e estética. Elisângela Mesquita Silva é mestre em Letras e Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudos Literários da Universidade Estadual de Montes Claros. Licenciada em Letras pela UNINTER, Centro Universitário Internacional, em 2018. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros, em 2000. Possui pós-graduação Lato Senso, em Alfabetização, 2004. Pós-graduação em Educação à Distância, 2014. Pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado e Educação Inclusiva, 2016. Atuou como coordenadora da Coordenadoria Municipal de Educação Infantil, de 2010 a 2015. Da Coordenadoria Municipal de Ensino Fundamental, Anos Iniciais, em 2016. Do curso técnico de Alimentação Escolar Profuncionário, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFN-MG. Atuou como professora titular da Universidade Presidente Antônio Carlos, de 2007 a 2014. É professora efetiva PEB1 desde 1994 e atua como diretora técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de Educação do Sistema Municipal de Ensino de Montes Claros, Minas Gerais. Evaldo Balbino é poeta e escritor. Nasceu em Resende Costa, Minas Gerais e vive desde 1995 em Belo Horizonte. É licenciado em Letras, mestre em Literatura Brasileira e doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde é professor de português e pesquisador de literatura. Realizou pós-doutorado em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa na Universidade de São Paulo. É membro da Academia de Letras de São João del Rey, Minas Gerais. Tem contos, crônicas, poemas, artigos e ensaios de crítica literária publicados em antologias, suplementos literários, jornais e revistas acadêmicas. Assina desde 2009 a coluna Retalhos Literários do Jornal das Lages. Já recebeu 26 distinções literárias, destacando-se entre elas o primeiro lugar no prêmio Humberto de Campos do Concurso Internacional de Literatura da União Brasileira de Escritores, em 2014, com o livro de contos Amores Oblíquos. Finalista do Prêmio Guarulhos de Literatura em 2020, com o livro ainda inédito, Homem Habitado. Entre suas obras publicadas, destacamos Moinho, Poesias 2016, 1ª edição, e 2021, 2ª edição. Os Fios de Ícaro, Romance 2015, Inscrição no Deserto, Poesias 2020, e Lições de Cigarra, Poesia Infantil 2021.